e aí galera cb300 aqui deu pau não funciona nada 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 no painel peraí que eu vou ligar para vocês verem não funciona nada 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 painel a desligada só na nada na frente da minha casa que é uma casa de moto em vamos ver se eu dou uma olhada nos fusíveis aqui a ver se é os fusíveis aí galera porque a rodolfo galácea em todos os fusíveis a todos os fusíveis aí a meter agora um limpa contato aí um desengripante limpa contato aí para ver se melhora é galera saí metendo desengripante em tudo aí ó descarbonizante é descarbonizante limpa contato aqui na bolsa do bolo da bateria e já já vamos ver o resultado aí meu patrão aqui ó todas as caixinhas que tem aí eu coloquei em todas e aí galera vamos para hora da verdade agora hein ó compara da verdade a moleque será que funcionou e aí sim aí ó botar que tá funcionando e aí funcionando só tomar um banho a bichinha e já era meu patrão e aí e aí e aí e aí e aí